Música Ó Deus querido, aqui estamos nós Senhor neste domingo, quarto domingo, para Deus encher a nossa boca de riso e é isso que nós temos vivido. Nós temos podido dizer só o Senhor é Deus, nós temos podido glorificar o Seu nome todos os dias da nossa vida, o que é verdade é que a Tua mão está sobre nós e nós temos desfrutado da Tua glória. Eu não me canso de dizer que o Senhor é bom e a Sua bondade, sim ela dura para sempre. Obrigada por tudo meu Deus, obrigada pelas oportunidades de Te buscar, obrigada por este domingo, obrigada por todas essas oportunidades maravilhosas que o Senhor tem nos dado, de chegarmos mais perto do Senhor e assim crescermos. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Infelizmente nós somos falhos, é da natureza humana dar seus escorregões e nós precisamos que o Senhor nos lave com Teu sangue e que tenha misericórdia de nós. Afinal, se não estiver conosco, ai de nós, ai de nós Senhor, porque perecemos. A Tua proteção faz toda a diferença. A Tua direção, Teu Espírito sobre nós. A verdade é que a nossa vida se divide antes e depois do Senhor. A diferença é muito grande depois que passamos a ter um relacionamento com o Senhor. Antes não podemos contar coisas certamente grandiosas, plenas. Mas depois do Senhor, por mais guerras que enfrentamos, nós temos sido abençoados, nós somos um povo muito abençoado. Obrigada por tudo, Deus. Perdoa-nos. Lava-nos com Teu sangue do alto da cabeça, planta dos pés. Que todos que chegaram até aqui possam absorver a palavra. Crescer nela. Se desenvolver nela. Avançar. Todos que chegaram até aqui. Possam pegar, receber com total entendimento, clareza e evoluir grandemente. Que nenhum, começar por mim, saia daqui da mesma maneira que entrou. Até porque não é possível, né Senhor? Tua palavra diz que o Senhor não despede ninguém vazio. Então, quando uma pessoa chega até o Senhor, algo acontece. É impossível as coisas ficarem da mesma maneira. Eu te agradeço por essa oportunidade maravilhosa. Quero quebrar e anular toda e qualquer obra diabólica. As arquitetações malignas no mundo espiritual contra nós. Inveja, olho, olho gordo, maldade, preguejamentos. Rituais malignos. Obras diabólicas. Que foram armadas e arquitetadas, planejadas contra nós. Eu desfaço, eu desfaço, eu quebro, eu anulo, eu cancelo em nome de Jesus. Eu quebro e amarro toda a força diabólica no mundo espiritual. O teu sangue tem poder sobre nós. Dar dos malignos. Para distrair mentes, eu repreendo em nome de Jesus. Fraqueza, desânimo, sono, opressão. Não saiam em nome de Jesus. Seja lá o que for que queira roubar a vida dessa pessoa. O relacionamento dela, a comunhão dela com o Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus. Todo fardo, todo cansaço, todo peso. Toda opressão, seja lá o que for. Que esteja acontecendo com cada um na mente, no coração, no espírito, na alma. Eu repreendo em nome de Jesus. E determino força, fé, espírito, visão, crescimento, abundância de entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada pela vida, Senhor. Obrigada pela salvação. Pela oportunidade de estar aqui. Obrigada por tudo que tem feito por nós. Eu te amo apaixonadamente. E o Senhor é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu posso afirmar que na vida de todas essas pessoas. Obrigada por tudo. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o espírito. Que espírito é esse? Diga, eu bêbado, o espírito. Da palavra profética. Para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Nós vamos ler duas referências. Vamos começar com o Atos 3. Que vamos ler do 1 até o 10. Depois, então, eu vou para Atos 14. Vou ler do 8 ao 10. Aviso novamente. Eu sempre digo. Gosto de falar sobre isto. Estou acostumada a ver isto acontecer. Para a glória do nome do Senhor o tempo todo. Toda pessoa, toda, qualquer pessoa, tem o poder de se crer, der os passos de fé na direção certa de curar o seu destino. Diga, eu posso curar meu destino? Diga, todo destino pode ser curado. Uma pessoa pode, ela pode ter começado muito mal, com situações várias na vida. Mas quando ela vai fazendo, ela decide, chama decisão. Fazer as escolhas certas. Abrir mão de coisas que não funcionam. Abraçar o que funciona. Ela vai construindo uma vida vitoriosa. O problema é que muitas pessoas passam a vida inteira segurando uma coisa, elas estão morrendo. E elas não conseguem abrir mão daquilo. Eu encontro isso também, infelizmente, está infelizmente, está infelizmente, está fracassada, mas elas estão agarradas a algum sentimento, alguma ideia, uma visão, uma fé, não sei. E elas estão abrindo mão. Não há explicação. Por que que muitos complicam tanto? A verdade é que muitos complicam. Poderiam tornar a vida mais simples, mas optaram por complicá-la. Algumas pessoas, por escolha, elas simplesmente são complicadas. Elas pensam de maneira complicada, consequentemente, elas vivem uma vida complicada. Porque se você pensa complicado, tudo na sua cabeça é uma complicação só, aqui fora vai ser uma complicação só. Se você não simplifica na mente, você não vai conseguir simplificar na vida. Se você complica tudo na mente, tudo na sua vida vai ser mais complicado. Se você é uma pessoa que se agarra a coisas que você podia deixar para lá, mas você decidiu segurar aquilo e não abre mão daquilo, e aquilo está te matando, mas você não abre mão. Não há muito o que fazer quando uma pessoa decidiu segurar, manter, pensar, de uma forma que não está acrescentando, não está abençoando a vida dela. Isso é uma decisão pessoal. Eu já disse isso diversas vezes, isso é uma coisa que tem que entrar na cabeça das pessoas, que querem vencer naturalmente. Deus não invade a vida das pessoas, ele nos deu a liberdade de escolher. Ele nos ajuda a vencer coisas que nós decidimos que queremos vencer. Mas ele não pode ajudar uma pessoa a vencer uma coisa que ela está irredutível. Ela mesma não se propôs, ela mesma não se colocou à disposição de mudar aquilo. Então eu preciso querer. Eu preciso dar os passos necessários para aquela direção que vai ser bom para mim. Às vezes a nossa carne não quer algo. Ela simplesmente diz, não, mas eu não quero isso. Mas quando você passa a andar com Deus e a entender o que diz a Bíblia, a palavra, e vai se moldando a ela, então você vai passando por cima da carne, a carne deixa de ter peso, força, autoridade sobre você. Porque nós passamos uma vida inteira em que a carne sempre teve autoridade, poder sobre nós. E quando nós passamos a andar por fé, o Espírito tem que mandar, tem que ter o poder e controlar a nossa vida. Muitos cristãos ainda estão derrotados porque são carnais. Muitas pessoas estão vivendo uma vida bagunçada, desequilibrada, porque ainda pensam de forma bagunçada e desequilibrada. Muitas pessoas estão apegadas a coisas que não fazem nenhum bem, mas é a maneira que elas pensam e elas não estão abertas a mudar. Então é por isso que algumas coisas ficam lá, sem a evolução. Porque eu preciso evoluir aqui. Minha mente precisa evoluir. A minha vida vai evoluir à medida que o meu entendimento vai sofrendo uma renovação, e essa renovação acontece diariamente, ela tem que acontecer pelo menos, não que ela aconteça, porque na vida de alguns ela nunca aconteceu. Tem mentes que até hoje não foram renovadas. Tem gente que pensa do mesmo jeito após tantas mensagens, ele pensa da mesma maneira, ele sustenta a mesma linha de pensamento, ele pensa do mesmo jeito, não, eu mudei, não. Você descobre que você mudou na maneira de você reagir às situações. Se você ainda reage da mesma maneira, significa que você mais se convenceu do que se converteu a um espírito renovado. E é onde se perde muito tempo. A gente tem que entender que todos nós nos habituamos a fazer coisas. E isso se estende a pensar naturalmente. Você faz coisas que você nem percebe, porque isso faz parte da sua rotina. É automático fazer algumas coisas. Na vida de todo mundo. O caminho que você faz para o trabalho, você faz aquele mesmo caminho todo dia, é automático. Muitas vezes você nem vê você entrando, você fazendo, indo, porque é algo que você já está condicionado. Você se levanta e vai para a sua pia do banheiro, escovar os dentes, e você não está prestando atenção naquilo, porque aquilo já faz parte da tua vida, é um hábito. E tantos outros hábitos que as pessoas têm, que elas nem percebem que estão fazendo. Assim na fé. Algumas pessoas, elas estão em Deus, mas como um hábito apenas. O tipo de fé que elas praticam, elas já fazem, praticam, agem, no automático. Elas nem estão prestando atenção no que elas estão fazendo, no que está acontecendo. Se nós não prestamos atenção nos nossos pensamentos, você mantém uma mesma linha de pensamento, porque você se habituou a pensar daquele jeito. Nós fomos criados por cabeças N, eu, meu pai, minha mãe, o seu pai, sua mãe, e nós, mesmo que eles não falassem alguma coisa, e pai e mãe falam muito, a maneira deles agirem na vida foi nos contagiando. E nós fomos pegando muitos hábitos deles, de pensar, porque a atitude leva você a pensar. você começa a conviver com uma pessoa, você corre o risco, dependendo, se for bom, muito bom, que bom, mas se não for, azar. Naquela convivência, você começa a pegar o espírito, os jeitos, os hábitos, os costumes. Por que você faz isso? Eu aprendi com a minha mãe. Qual é isso? Eu aprendi com o meu pai. Aprendi com o fulano. Aprendi. Algumas pessoas, elas ainda estão do mesmo jeito, há muitos anos, uma vida inteira. Elas pegaram a fé, lá de não sei quem, elas pensam daquela maneira, não houve uma renovação. Eu não curo o meu destino, se eu não renovar a minha mente, através da palavra, consequentemente a minha fé, o meu espírito. É por isso que algumas pessoas, não conseguiram as evoluções, que tanto dizem querer. Porque isso precisa acontecer aqui. Eu posso ter tido o pior começo da face da terra, mas eu posso curar isso. Mas eu não vou curar nada na minha vida, eu não curo um destino, pensando da mesma maneira, mantendo mesmo, os mesmos hábitos, a mesma maneira de pensar. fazendo as coisas da mesma forma. Aquilo, muito pelo contrário, vai me manter no mesmo lugar. Eu já não falei aqui várias vezes, de encontrar pessoas que trocaram de relacionamento, N vezes, e acontecia a mesma coisa em todos os relacionamentos. Ah, é uma maldição. Muitas dessas maldições têm a ver com o que você leva, você leva o mesmo espírito, o mesmo comportamento, para um novo relacionamento, isso significa que ele tende a se tornar como os outros. e assim é em tudo na vida. Se eu levo a velha maneira de pensar, o velho espírito, a velha fé, o velho comportamento, as velhas reações, o mesmo jeito de ser para uma coisa nova, e eu não estou aberto a ser diferente, significa que aquilo logo vai se tornar o resultado de todas as coisas velhas. Aí eu não sou feliz nessa área, eu não consigo isso. Você já prestou atenção? Se talvez, possivelmente, você quer uma coisa, mas você não faz. Você não dá condições de viver essa coisa nova, porque a mentalidade é velha, as reações são velhas, o jeito de agir, de reagir, é tudo velho. Então, eu não tenho como viver nada novo na mesma visão de sempre, com as mesmas reações, a mesma linha de pensamento, tendo as mesmas reações. Algo acontece, eu estou com uma pessoa diferente, só que gente é igual em todo lugar. Então, significa que ela vai ter uma atitude e como alguém teve, não sei quando, e eu tenho a mesma reação que eu tive lá atrás. Isso significa que eu vou viver a mesma coisa. Sem tudo. Não há como ser diferente. as mudanças, elas acontecem dentro de nós, com uma insistência. Até porque, se eu me habituei a pensar de um jeito, eu vou ter que ter muita disposição para pensar diferente agora. Por exemplo, uma pessoa negativa, ela tem que ter muita disposição para controlar a mente dela, voltado para o positivo. Uma pessoa de natureza incrédula, ela vai ter que ter muita disposição para trabalhar na mente dela. Ela acha que o trabalhar é aqui fora, trabalhar na mente. Como imaginou na sua alma, assim é. Se você não mudar, você pode rodar. Você pode fazer todas as campanhas, você pode ir em todas as campanhas marqueteiras de que venha e leve isso para casa que sua vida muda, faça mais isso que a sua vida muda, faça mais aquilo que a sua vida muda. Eu vou lhe dizer com muita sinceridade, eu lhe ensino a palavra daquilo que eu conheço biblicamente, porque não tem mágica, não tem estalar de dedos, não existe um amuleto capaz de mudar a vida de uma pessoa, não existe nenhuma oração com o poder de mudar a vida de uma pessoa que decidiu ser a mesma. Quando uma pessoa decide permanecer do mesmo jeito, eu vou orar por você e sua vida vai mudar, eu vou orar por você e eu quero que você mude a sua cabeça porque eu tenho fé para a sua vida mudar. E se a sua cabeça absorve esse entendimento, naturalmente você vai dar lugar à fé. E as coisas, elas vão acontecer. o mal da religião é que ela escraviza mentes. Pessoas emocionais são escravizadas. Quando eu falo emocional, todos nós somos emocionais. O que eu não posso é ser conduzido, dirigido pelas minhas emoções. Todo mundo é emocional, todo mundo tem emoções, N. elas simplesmente não podem controlar a minha vida porque elas oscilam. E se eu tomo decisão quando eu estou com as minhas emoções alteradas, eu vou me arrepender daqui meia hora, uma hora, um dia, não sei. E isso tem assunto que não acaba. então isso aqui, aqui em Atos 3, diz assim, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, com um aleijado de nascença. Então, ele tinha um destino totalmente comprometido, selado. Nasceu aleijado e a ideia é que se morra aleijado. Eu nasci com esse problema, eu tive essa infância, essa vida tão difícil, eu sofri essas perdas todas, então isso já selou o meu destino, marcou para sempre, já determinou, não, não necessariamente. Eu posso curar, eu posso mudar o rumo da minha vida. Todo mundo pode. Não é fácil, não é da noite para o dia, mas você pode. Todo mundo pode, absolutamente todos podem. Que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Diga comigo, ele não tinha autonomia. Que é o que acontece com muita gente. tem gente que até hoje não tem autonomia de fé, não tem autonomia para pensar, até hoje, alguém pensa por elas ou o diabo pensa por elas. Elas pensam naquilo que o diabo lança dentro delas, elas pensam naquilo que o diabo usa alguém para lançar dentro delas, elas pensam, elas estão voltadas para uma direção, alguém fala uma coisa, elas não têm autonomia. alguém as leva. Elas são levadas, o tempo todo são levadas, é por isso que tem um tanto de gente perdida e infeliz, porque elas são levadas, simplesmente levadas, levadas por uma propaganda, levadas por uma informação, levadas por uma ideia, levadas por uma fé que não vira nada, levadas por um jeito de ser que não tem funcionado em nada, elas são levadas, elas não têm autonomia, elas não pensam com autonomia, elas não têm uma fé que as conduz à vitória. Elas não têm autonomia, alguém as leva, leva na igreja, leva no templo, do mesmo jeito que levou na igreja, leva para uma outra coisa, levou para aquela outra coisa, leva de novo para a igreja, não, agora vamos para uma outra igreja, agora vamos para outra coisa, agora vamos para outra coisa, elas são levadas, porque elas são aleijadas na fé, elas são paralíticas na fé. Elas permitiram essa paralisia tomar conta delas espiritualmente. E com isso, elas estão mantendo o destino delas da mesma maneira. da mesma forma. Talvez já desde do nascimento, elas já tiveram a infelicidade de uma criação, ou de uma fé, ou de um sistema desorganizado, bagunçado, e elas vêm vivendo assim. Elas continuam sendo influenciadas negativamente, elas continuam paralíticas, sem autonomia nenhuma, elas não têm autonomia, alguém é que leva. Elas são levadas, ou levadas pela revista, ou levadas pelo programa de TV, levadas pela informação de alguém, levadas, elas estavam no caminho certo, de repente alguém vem e fala uma asdeira, elas tomam o rumo errado, elas são levadas. e do mesmo jeito que elas são levadas para um templo, elas são levadas para qualquer outro lugar. A vida de uma pessoa dessa vai para frente? Não vai. Eu sei por que que a minha vida não muda, eu sei. Eu não sei por que isso não acontece na minha vida, eu sei. acontece que a verdade, muitos não querem, cara, é mais fácil viver de esmolas do que tomar uma decisão na vida. É mais fácil viver de migalhas do que alguém dá, de uma mudancinha, não, eu vivi um milagre, eu estava com a dor de cabeça, saiu minha dor de cabeça, isso não é andar em vitória, eu estava com a dor aqui, e aí eu fui receber oração, saiu minha dor, então eu recebi, e tal, eu estava, eu precisava que naquele dia viesse um negócio para mim, aí veio, então Deus me deu essa vitória e tal, eu estou falando de andar em vitórias, não de viver de esmolas, eu estou falando de ter uma vida vitoriosa, um destino curado, uma vida mudada, e não viver de esmolas como muita gente vive, não é falta de estar no templo na hora da oração, não é falta de alguém levá-las para o templo na hora da oração, mas acontece que muitos vivem à margem, vivem na porta, elas não entram, elas não mergulham, elas vivem no raso, elas vivem de esmolas, elas vivem de migalhas, receber para elas um milagre, foi a dor de dente que passou, eu estava com a dor de cabeça, a dor iniciada, uma dor no pé, uma dor aqui, está com alergia, está com a coceira, sumiu isso aqui, eu precisava receber aquele dinheiro lá, receber dinheiro, isso é ser crente, isso é ser cristão, não, isso não é não, isso não é não, a Bíblia está cheia de gente que recebeu milagres de Jesus e nunca mais, eram dez leprosos, os dez foram curados, só um, teve uma vida restaurada, vitoriosa, porque só um voltou para mudar de vida, o resto só quis a cura da lepra, e muita gente vive assim, esse cristianismo raso, que não pode, que não funciona, se você for na Celso Garcia, aqui está cheio de igreja, cada uma vendendo uma coisa diferente, porque está uma perdição lascada, você tem que cuidar da sua cabeça, porque senão você passa uma vida inteira, a porta de algum templo recebendo esmolas, você só muda de porta de templo, mas esmola é o que recebe na vida, e isso não, não foi para isso que Jesus foi na cruz, ele não foi numa cruz para uma pessoa ficar na porta de um templo recebendo esmolas, para uma pessoa não ter autonomia, para alguém levá-la para a porta de templo, Jesus morreu na cruz, para as pessoas serem livres, saudáveis de mente, de corpo, de espírito, que andem vitória, vida abundante, vida abundante, abundante, foi para isso que Jesus foi na cruz, para que eu tenha uma vida abundante, abundante, e a vida eterna, essa era a vida desse sujeito, todo dia, ele estava condicionado aquilo, era um hábito, todo dia, ele fazia a mesma coisa, alguém levava, porque nem conseguia ir, não ia, porque ele era aleijado, eu estou falando de aleijados da fé, ele fazia a mesma coisa todo dia, ele estava a entrada de um templo, e gente passava, e ele recebia a mesma coisa, porque ele tinha uma visão única, de receber a mesma coisa todos os dias, ele não acreditava que a vida dele podia ser diferente, essa é a verdade, e ele se contentava com esmolas, que é o que acontece com muita gente, fala de um Deus tão grande, mas vive de esmolas, por causa da fé que pratica, fala de coisas grandiosas, repetem versículos bíblicos, mas na verdade não acreditam nisso, já estão condicionadas a pensar dessa maneira, a viver dessa maneira, a fazer a mesma coisa, se tornou um hábito apenas, vendo, Pedro e João, que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmolas, Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olha para nós, olha aqui no meu olho, o homem olhou para eles com atenção esperando receber deles alguma coisa, mais uma esmola, porque tem gente que infelizmente o que espera da vida é isso, ainda que falem que não, eu quero isso, eu quero aquilo, mas o comportamento é de quem está esperando mais uma esmola, mais uma mudancinha, não uma mudança de vida, através da forma de pensar, através da fé, através da mudança do espírito, eu não curo o meu destino pensando do mesmo jeito, eu não curo o meu destino mantendo a mesma fé, eu não curo o meu destino fazendo a mesma coisa, se eu não mudo, ele estava no 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 templo, ele podia fazer mais do que estar à porta pedindo esmolas, podia, mas alguns já se contentaram em aparecer na igreja para bater o cartão, para cumprir com a obrigação, para sentir melhor com a consciência, ou elas acreditam que basta fazer aquilo como uma prática religiosa e que elas já estão com Deus, e isso não é verdade, uma pessoa pode achar que ela está com Deus, mas Deus não está com ela, ela pode achar um monte de coisas, mas dá para ela saber pelo resultado que está indo à vida dela, e às vezes o diabo cega de uma tal maneira e ela não vê, mas por que ela não vê, porque ela está cega, porque ela não dá lugar à renovação de mente, então a responsabilidade é dela, quem é que tem que preocupar em renovar a mente? A pessoa, porque é a sua vida, é a sua vida, se você não renovar a sua mente, quem é que vai renovar? se você não der lugar a uma renovação na tua vida, quem é que vai dar? A vida é sua, a cabeça é sua, o coração é seu, eu pregava quarta-feira, eu quero pedir em nome de Jesus que todos assistam a reunião de quarta-feira, por favor, em nome de Jesus, você é que sabe o que está entrando no seu coração, do que está cheio o seu coração, e dependendo do que a pessoa enche o coração, deixa entrar, a mente é a porta do coração, então o que passa pela mente dessa é o coração e é a vida dela, eu posso estar falando de tantas coisas grandes, de coisas que eu quero, disso e aquilo, mas na verdade está pensando da mesma forma, lá no fundo, não acreditar mesmo e estar esperando receber a mesma coisa de sempre, mesma coisa, é esperando receber deles alguma coisa, o que ele recebia sempre, ele recebia esmolas, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno ande, porque prata e ouro não resolvi o problema dele, que é o grande problema, você quer coisas que se podem tocar, é maravilhoso, isso aí Deus tem para você, perder, mas algumas pessoas não entenderam que o maior problema da vida dela, não é esse emprego que não veio, não é esse carro que não veio, não é essa questão sentimental que não resolveu, é o espírito, porque você pode receber prata e ouro em quantidade, você vai acabar perdendo se não mudar o espírito, você pode ter uma conta bancária estufada, mas se não mudar o espírito, você acaba que isso aí está bem, alguns acham que o problema é esse, Deus te dá o marido, te dá a mulher, você perde de novo, porque o problema não é mais o marido, ou mais uma esposa, ou mais isso, o problema é o espírito, o problema não é ter uma conta bancária gorda, o problema é o espírito, e muitos não deixam isso entrar, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu te dou, eu tenho, eu te dou, e é o que você precisa, você precisa levantar e andar, você precisa de um outro espírito, de uma outra visão, você precisa pensar diferente, é isso que ele estava falando, eu não tenho prata nem ouro, na verdade o que ele mais achava, o que ele achava que ele precisava era disso, de uma esmola, uma boa esmola hoje, hoje eles vão me dar uma esmola daquelas, é disso que eu preciso, não, porque quando você muda a sua maneira de pensar, a sua visão, naturalmente que daí em diante, o que você fizer, tende não só a dar certo, como prevalecer, se estabelecer, se estabelecer, porque algumas pessoas já venceram de várias maneiras e não estabeleceram, para deixar bem claro que o problema não está fora, o problema não é prata e ouro, ou mais isso e aquilo, é o que está dentro, essa fé que precisa mudar, esse coração que precisa mudar, esse espírito que precisa mudar, porque alguns a cegueira por não acontecer essa renovação mental, quando é dito algo, olha para mim, está esperando receber sempre a mesma coisa, você vê que a cabeça não abre, espera que aquilo termine na mesma coisa de sempre, mais uma esmola, só quero essa vitória, minha carteira assinada, esse dinheiro para pagar essa conta, eu só quero essa solução disso aqui, beleza, acontece que a vida, ela anda, problemas virão, dificuldades outras virão, e se você não aprender a pensar certo, e andar em vitória, quando você enfrentar outro problema, você vai desmoronar, e aí você vai sair desesperado atrás de mais uma esmola, aí você recebe aquela vitória, aí você relaxa mais um tempo, porque dá para eu tocar, que essa esmola foi gorda, e mais um pouco, daqui a pouco vem outro problema, eu me faço entender, aí é onde uma pessoa passa uma vida inteira, esse sujeito aqui, eu não sei quantos anos, se mais de 40, do mesmo jeito, o senhorzinho com 38 anos no tanque de Betesda, 38 anos só no tanque de Betesda, então eu não sei quantos anos ele tinha, se mais de 50 ou quanto, só no tanque 38, porque ficou esperando que alguém faça uma coisa por eles, não tem autonomia, fica esperando que uma vitória venha só de um jeito, não creem nas múltiplas maneiras de Deus trabalhar, quando é dito olhe para mim, espera receber sempre a mesma coisa, porque já está condicionada a isso, a viver de esmolas, de uma solução imediata e daqui a pouco correr atrás de novo, acabou essa esmola, preciso de mais, alguém que me dê, eu vou correr atrás, e quando na verdade o que nós somos ensinados essa vida abundante é viver uma vida vitoriosa, uma vida estabelecida, construída, que religião não dá, que fé emocional não dá, que ladainhas não, não, isso, não acrescentam, mas uma construção que acontece diariamente, pelo menos tem que acontecer, diariamente, diariamente, esse homem precisava de outra coisa, ele precisava de tudo diferente na vida dele, senão não ia curar o destino dele nunca, que é o que acontece com muita gente, precisa de outras coisas que acham que é uma coisa, mas não é, senão não vai curar o destino nunca, se todo mundo, você percebe que a sua mente foi renovada, é quando você sente que você está descendo a um fundo de poço e você já imediatamente, porque a mente da gente é que leva a gente ao fundo do poço, porque você vai pensando, você vai pensando naquele problema, naquela situação, naquela perda, naquela dor, e aquilo vai agravando, e aquilo vai esticando, e se você não acudir, você vai esticando aquilo, quando a sua mente é renovada, você já imediatamente rejeita, porque você está prestando atenção no que está passando, não é mais no automático, você não pensa no automático, você não pensa da mesma maneira, você aprendeu a pensar, consequentemente, você não pensa mais com a cabeça do diabo, nem com a cabeça de ninguém, você tem autonomia agora, porque a palavra dá isso para todo mundo, que quer, para todo mundo, não é para um, para outro, eu não sou capaz, todos são, a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho, até o louco pode acertar, se realmente decidir abrir para Jesus, não estou falando para a religião, para mais uma conversa fiada, uma propaganda, ou um marketing bem-feita, eu estou falando de um conhecimento de Deus, conhecimento de Deus, sem nenhuma, sem vaidade, quando eu falo de vaidade, vaidade, aquele, aquele ego, aquele, aqueles sentimentos exagerados, orgulhosos, nada disso, eu quero, eu quero vencer por causa disso aqui, eu quero vencer porque eu tenho que vencer bíblico, porque eu tenho que vencer, porque é correto, porque isso é um direito meu, então eu vou fazer a minha parte, dando condições para Deus, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, o Andy, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, porque quando ele lançou aquele espírito sobre ele, aquilo entrou, e aquilo fez levantar daquela situação humilhante, paralítica, aquele sujeito aleijado, que não tinha autonomia para nada, ele se firmou, que é o que Deus espera, que a gente firme os pés, e ande nas pisadas dele, de um salto pôs-se em pé e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando, louvando a Deus, quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa, todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido, todo mundo viu, esse sujeito curou o destino dele, é o sujeito aleijado, que não tinha autonomia para nada, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo desmola para ele, eu conheço, gente, ele mudou de vida, ficaram perplexos, perplexos, a boca desse ovo foi cheia de riso, acabou, porque a partir do momento que aquele espírito entrou dentro dele, ele se firmou, ele começou a andar, e quando a gente começa a andar, a dar passos de fé na vida, quando o espírito da gente muda, quando a gente se livra dessa paralisia espiritual, a nossa qualidade de vida é outra, totalmente outra, outro que curou o seu destino é esse aqui com Paulo agora, 14, 8 a 10, em Lístra, havia um homem paralito dos pés, aleijado desde o nascimento também, pessoas condenadas, humanamente falando, que viviam ali sentado e nunca tinha andado, nunca, quantas pessoas que nunca viveram uma coisa diferente, elas estão do mesmo jeito, ele nunca tinha andado, tem gente que nunca andou com as próprias pernas, até hoje, não pensa, os pensamentos de Deus, são perdidas, porque elas pensam os pensamentos de muita gente, ora do diabo, ora da família, ora do pastor tal, agora já mudou de pastor, então é o outro pastor, agora já mudou de coisa, é o outro também, cada dia ele pensa com a cabeça de alguém, ele não pensa os pensamentos de Deus, ele não é contínuo, ele não se renova dentro daquilo que Deus colocou como propósito na vida dele, é por isso que ele passa a vida inteira assim, aleijado, às vezes eu nasci, já recebeu uma religião que aleja, ao longo dos anos continua aleijado, nunca andou com as próprias pernas espiritualmente, continua aleijado até hoje, espiritualmente, ele ouvira Paulo falar, ele estava ouvindo Paulo falar, Paulo estava pregando, como eu estou pregando aqui agora, Paulo estava pregando como eu estou pregando aqui, e ele estava ouvindo como você está ouvindo aí, quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, porque à medida que a palavra foi entrando, ele foi desenvolvendo, despertando a fé, ele foi acreditando que ele podia viver uma vida diferente, que ele podia curar o destino dele, que ele podia viver uma outra realidade, esse é o poder da palavra, é isso que tem que acontecer com cada pessoa, você vai ouvindo a palavra e ela vai entrando, e você vai acreditando, sim, eu posso mudar isso, sim, eu posso ser diferente, sim, eu posso pensar diferente, eu posso viver diferente, e isso vai acontecendo com ele, e aí então Paulo disse em alta voz, quando ele viu, ele olhou para o olho dele e viu, esse homem crê que ele pode mudar de vida, esse aí crê, esse aí não está em busca de uma esmola, esse aí não quer mais viver sendo levado para lá e para cá por alguém, esse aqui não quer mais ser carregado, esse não quer mais viver à porta do templo dependendo de alguma migalhinha, esse homem quer mudança de vida, ele disse, levante-se, que é o que Deus vem falando com muitos, levante-se, e a gente só se levanta, quando a gente realmente dá lugar a essa mudança de espírito, o seu espírito se torna outro, fique em pé, com isso o homem deu um salto e começou a andar, porque quando o espírito de uma pessoa muda, a pessoa não consegue mais viver da mesma maneira, isso aconteceu no momento que ele estava pregando, aconteceu no momento que Pedro e João passaram, isso pode acontecer aqui, e daí em diante, a Bíblia não fala como foi o segmento da vida dessas pessoas, mas cresce, que agora andando em pé com autonomia, a realidade já é outra, é só continuar mantendo esse espírito, então numa reunião como essa, você pode se levantar espiritualmente, você pode mudar completamente o que está dentro de você e dar seguimento a isso, porque à medida que isso muda aqui, mudou, eu entendi, você pode dar seguimento agora, dar os passos corretos com esse espírito sendo renovado dia após dia em Deus, você entende? é assim, se você dá essa abertura, se você deixa entrar, as coisas evoluem de uma tal maneira que é impressionante, se você quer construir uma vida vitoriosa, uma vida vitoriosa é assim, uma vida vitoriosa, se você quer viver o que está em João 10, 10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, é assim, como está em Romanos 12, 1, renovação de mente, essa renovação, você precisa prestar atenção porque talvez você está habituado a pensar da mesma maneira, e isso lhe roubou autonomia, você é levado, e pessoas que são levadas, é só você imaginar, elas podem ser colocadas nos mais diversos lugares e situações, eu tenho que ser levada por Deus, pela minha fé, eu te dou condições para pensar e agora você tem que firmar isso dentro de você, como esses homens firmaram seus pés, firmaram seus pés espirituais, espirituais, quando a gente entende essas coisas e se posiciona, ninguém nos segura na vida, quando você aprende a pensar com os pensamentos de Deus, ninguém nos segura, você vai embora, a sua vida anda, você precisa da palavra, você está recebendo a palavra, esse homem não ia andar sem a palavra de Paulo, aquele outro também não ia mudar, recebendo esmolas, mas recebendo aquele espírito que João e Pedro, Pedro e João deram a ele, mas aí ele foi, é exatamente isso, você recebe a palavra, você firma os seus pés espirituais, e aí você vai andando na direção que Deus tem com você, propósito, a obra que ele tem com você, você vai buscando através dessa renovação e entendimento da palavra, a se colocar e construindo então, vai construindo então uma vida honrada, vitoriosa, coloque-se em pé por gentileza, primeiro eu peço que você coloque a mão no seu coração, e dê um tempo aqui agora, prestando atenção na sua cabeça, começa por aí, como é que é, descubra aí, preste atenção, como você normalmente pensa, como você foi, no seu dia a dia, como você normalmente pensa, preste atenção nos seus pensamentos, traz esse entendimento aqui para você, como normalmente você pensa, que é aí que você tem que reagir, você já consegue ver que você é uma pessoa que já é no automático, você fala, você pensa, da mesma maneira, você tem hábitos já estabelecidos, vícios, na sua mente, no seu espírito, na sua fala, a gente, a gente começa a adquirir vícios, vícios, tem gente que não sabe falar duas palavras, não sei, tipo assim, tipo assim, tipo assim, é vício, né, então era assim, então né, então tá, 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 é vício, eu dou alguns exemplos, abre aí, pessoas que têm vícios na fala, têm vícios, na mente, a maneira que você pensa, pode ser uma forma viciada, você se viciou a pensar de um jeito, como a gente vicia falar de um jeito, vicia agir de um jeito, você pode ter vícios tiques, que são vícios, vícios, tem muita gente que pensa de uma maneira viciada já, precisa mudar, tá no evangelho e pensa daquela maneira, sem evolução nenhuma, uma mente viciada, que a pessoa acredita que ela, ela tá em Deus, que ela pensa, aquele tipo de pensamento voltado pra coisas espirituais, religiosas, mas aquilo não tá tirando ela do lugar, não tá tirando ela do lugar, preste atenção no que acontece com a sua cabeça, como é que você pensa, não importa a sua idade, você pode mudar sua maneira de pensar, não importa quantos cursos, que formação acadêmica você tem, quantos diplomas você tem, o que você pode, porque isso, viver, você não aprende em banco de escola, você pode ser uma pessoa pós-graduada e ter N situações, graduações aí, que isso aí você não aprende, você não aprende viver em banco de escola, isso é uma coisa que só pelo Espírito Santo, nenhum mega professor, bom filósofo, pode, não, não, isso é uma coisa vinda do Espírito, construa uma vida vitoriosa, uma pessoa pode até ter frases de efeito, frases, filosofar e tal, mas mudança através do Espírito Santo, com uma mudança vinda do Espírito, uma renovação mental dada pelo Espírito, em nome de Jesus, como você pensa, esse é o quarto domingo para Deus encher sua boca de riso, e eu tenho certeza que como esses dois homens curaram, seus destinos, Deus está dizendo, você pode, eles eram aleijados desde o nascimento, e eles curaram, você pode, você pode, dessa reunião em diante, assim, mudar completamente o rumo da sua vida, você pode, mas isso é uma decisão que acontece em cada pessoa, em cada ser humano, isso não, essa reunião, ela pode estar revolucionando a tua vida, como ela não pode, ela pode, não está se avindo de nada, porque a tua cabeça está do mesmo jeito, e a teu espírito mesmo, e nada, então, na verdade, eu quero que a minha vida mude, mas se não mudar a sua maneira de pensar, mudando o seu espírito, o resto é fantasia e é se iludir, e não tem nada pior do que uma pessoa viver iludida, acreditando numa coisa que, na verdade, não vai acontecer se não houver as mudanças nos lugares certos da maneira certa, quando a pessoa diz, sabe, eu quero lugares altos, eu sonho com uma vida, eu quero coisas maiores, então, você tem que pensar maior, não adianta você querer um bilhão se você ainda pensa em um milhão, não adianta nada, se o que para você eu quero chegar eu dou esse exemplo mas aí você abre não adianta eu quero um bilhão você pensa em um milhão não adianta como é que você vai chegar a um milhão se você pensa em um milhão se você quer um milhão pensa em um milhão se você quer uma outra situação você tem que pensar nela pense lá não é aqui e a gente vai construindo a vida da gente com aquilo que está sendo construído na mente da gente e aí despertar sendo despertada a fé da gente não adianta só pensar eu tenho que desenvolver a minha fé então eu tenho que pensar da maneira correta porque isso aqui não é ensinamento da força da mente mas a mente tem toda força mas ela só te leva a viver um milagre por intermédio da fé então eu penso corretamente desperto a minha fé que a fé vai além é uma convicção que toma conta de nós dentro de nós é um negócio que só está vivendo para saber cada um amém aí você está entendendo isso aí então como é que você está pensando preste atenção quem é você porque talvez você por mais que você já tenha ouvido descubra quem é você o que acontece com você você não tem essa preocupação tem preguiça deixa para lá vai passando mas escuta é a sua vida até porque você fica na reunião aqui vamos botar duas horas aí mas você tem toda uma outra vinte e duas para você seguir lá fora e você tem que implantar isso sair daqui com essa essa coisa concluída acertada já montada encaixada dentro de você que é esse entendimento ó Espírito Santo eu oro ao Senhor aquilo que sempre não passa uma oração sem que eu peça isso renovação de mente renovação de mente renovação de mente Senhor a cabeça desses aqui estava totalmente condicionada e é o que está aqui enquanto você está com seus olhos fechados eu orando ao Espírito eu vou ler para você portanto irmãos Romanos 12 rogo-lhes pelas misericórdias de Deus ele estava falando aos romanos os romanos que eram depravados os romanos que tinham uma vida totalmente errada e agora descobriram Jesus os romanos que pensavam com a cultura romana com a religião romana eles tinham uma visão totalmente romana e agora ele estava falando aos romanos vocês pensaram assim uma vida inteira vocês agiram assim vocês se habituaram ser assim mas agora irmãos eu rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo agradável a Deus este é o culto racional não adianta culto religioso emocional é o culto racional de vocês não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se transformem-se eu vou repetir o que diz a Bíblia porque isso transforma a vida da gente transformem-se pela renovação da sua mente vocês passaram uma vida inteira vocês nasceram no regime romano na cultura romana no sistema romano o que era o que era comum para vocês na cultura na educação agora dentro do cristianismo não é então irmãos precisam renovar a mente para que possam sofrer uma transformação uau ô palavra isso é demais transformem-se pela renovação diga comigo renovação mais forte renovação de mente diga mente põe a mão na sua mente diga minha mente precisa ser renovada para que a minha vida sofra uma transformação em nome de Jesus para que sejam capazes de experimentar e experimentar é o que você quer você quer experimentar a glória de Deus você quer comprovar a boa agradável e perfeita a vontade de Deus é o que você quer e sem renovação de mente não tem autonomia na fé não tem autonomia mental mesmo estando no templo o máximo que se recebe são as molinhas e eu sei que você não quer isso para a sua vida eu tenho certeza que você não quer viver assim indo lá e cá vamos lá porque a sua vida muda vamos fazer isso aqui que a sua vida muda vamos fazer isso aqui não você quer uma mudança como eu também quero todos nós queremos porque não importa quanto eu já tenha vivido a glória de Deus eu continuo sedenta para viver muito mais não está bom onde eu estou e eu quero muito mais e isso acontece dentro de mim porque a minha mente é renovada não é o não é o bastante eu quero mais eu posso experimentar mais eu posso viver mais até porque se eu parar de renovar a minha mente se eu ficar no mesmo lugar eu vou parar de experimentar a boa agradável e perfeita vontade de Deus eu não quero eu quero muito você tem que querer muito e quando eu falo muito muitos já vão para o lado materialista não é materialista coisas materiais é consequência são consequências de uma mudança interna a medida que a gente vai mudando que isso é o melhor nada paga você tem autonomia mental autonomia espiritual autonomia de fé você ouvir a Deus você saber onde você está que você está no caminho certo você entender o que Deus está falando com você e dando os passos certos e construir uma vida bem sucedida em cima de um relacionamento firme com Deus não relacionamento com religião com o pastor com o irmão com a emoção não com Deus que é isso que eu mais luto eu quero que você tenha um relacionamento com Deus porque aí quando uma pessoa tem um relacionamento com Deus ela se torna uma pessoa imbatível imbatível em nome de Jesus creio que você entende bem e aquilo que lhe passou depois vai ouvir essa reunião novamente não deixe de ouvir a de quarta-feira por favor aí você ouça de quarta-feira depois já ouça essa novamente e assim por diante tudo aquilo que que você sabe que às vezes aqui na reunião pode passar alguma coisa depois vai lá ouça sozinho no seu escritório no seu quarto vai ouvindo e aprendendo da palavra e evoluindo grandemente no seu espírito levante a sua mão ao céu quarto domingo para Deus encher sua boca de riso da mesma maneira que Deus encheu a boca desses homens de riso e a história de vida deles foi completamente reescrita Deus reescreveu a história deles eles curaram o destino deles e Deus está dizendo isso para você que sua história está sendo restrita Deus está curando o seu destino isso está ao seu alcance toma posse disso aqui hoje que você sai com situações completamente definidas modificadas para a glória do nome do Senhor Jesus passa do teu sangue sobre o teu povo meu Deus queima o teu povo do alto da cabeça a planta dos pés mentes, olhos, ouvidos boca, coração ó meu Deus vai agindo agora Deus que o espírito dessa pessoa vai sendo mudado a fé ó meu Deus que a visão dela sobre tudo esteja sendo mudado e uma renovação esteja acontecendo agora meu Deus vai renovando a vida dessa pessoa aqui hoje vai renovando a mente dela vai renovando o espírito dela vai renovando a visão dela vai renovando agora vai renovando Deus trocando corações trocando meu Deus corações que essa pessoa seja completamente liberta de tudo aquilo que ainda escravizava ainda estava dominando a vida dela e a mantendo no mesmo lugar e vai agindo agora meu Deus meu Deus vai agindo na vida dessa pessoa é hoje meu Deus o quarto domingo para o Senhor encher a boca dela de riso eu não sei meu Deus o que ela tem buscado traga a existência na vida dela traga o Deus de Israel a existência na vida dessa pessoa o que ela tem colocado diante do Senhor e muda a história de vida dela muda Deus de Israel é o ouro para que o jovem agir de forma grandiosa na vida dela meu Deus é na casa é na família é no trabalho meu Deus em todas as áreas da vida dela enche a boca dela de riso que ela tenha um encontro com o Senhor que ela te conheça que ela entenda aquilo que ela não estava entendendo que ela veja aquilo que ela não estava vendo que ela compreenda a partir desse dia que a mente dela seja evoluída aberta o comportamento de fé dela seja outro que ela dê os passos meu Deus necessários para que ela possa viver experimentar a tua glória Deus vivo Deus eu oro para que ela experimente a tua glória eu oro para que ela experimente a tua glória na mente dela no espírito dela na vida dela na casa dela na família dela na vida financeira econômica dela ó meu Deus eu oro para que ela viva a tua glória para que ela experimente a tua glória ó Deus santo vamos falir isso com Deus é hoje Senhor eu entendo que eu posso curar o meu destino eu entendo que o Senhor está dizendo eu quero reescrever a sua história de vida eu entendo isso meu Deus eu entendo e eu me coloco a sua disposição para que o Senhor ajude a minha vida meu Deus ajuda ajuda ela hoje para que o destino dela seja curado cura o destino dela Deus cura o destino dela cura o destino dela meu Deus reescreva a história de vida dela meu Deus levanta essa pessoa que uma renovação mental aconteça que o coração seja trocado ó meu Deus que a boca dela seja dominada de riso pelas mudanças pelas transformações que ela seja liberta de tudo aquilo que tem escravizado o meio de coração que ela seja livre meu Deus é hoje Jesus no quarto domingo para o Senhor encher a boca dela de riso Deus define responda traga a existência meu Deus fala isso com Deus Deus hoje eu saio daqui com a minha vida respondida transformada eu entendo o que o Senhor está falando comigo e eu não vou viver de esmolas eu não vou viver da mesma maneira eu não aceito viver uma vida sem autonomia eu não aceito uma fé aleijada eu não aceito uma fé paralítica uma mente paralítica eu não aceito eu rejeito meu Deus seja forte fale com convicção eu ordeno receba autoridade para fazer uma oração de autoridade faça uma oração de poder uma oração de autoridade Deus quer você com autoridade seja dominado pela autoridade autoridade eu assumo o controle da minha fé eu não serei levado eu assumo o controle da minha mente e doeu a Deus eu não serei levado eu rejeito essa fé aleijada essa fé paralítica eu rejeito eu tomo posse de uma vida mudada espiritualmente eu rejeito ora com autoridade você tem que passar a orar com autoridade hoje a minha mente está sendo renovada o meu espírito está sendo mudado Deus está enchendo a minha boca de riso eu saio desse quarto domingo com a minha vida abençoada isso marcou a minha vida esses quatro domingos marcaram a minha vida porque eu não serei o mesmo Deus me dá autoridade para curar o meu destino hoje minha história está sendo reescrita não importa se você tem quarenta anos de fé hoje a sua história está sendo reescrita eu estou adquirindo autonomia para pensar autonomia de fé em nome de Jesus eu recebo essa autoridade eu recebo o poder diga comigo dou-lhes poder diz isso comigo diga a Bíblia diz Jesus disse eu dou-lhes poder eu lhe dou o poder diga eu recebo esse poder para mudar o meu destino para curar o meu destino eu recebo o poder para experimentar a glória de Deus na minha vida diga eu tenho o poder do Senhor para viver uma vida abençoada em nome do Senhor Jesus com a tua mão estendida para a direção que você precisa de solução de resposta estenda lá e com esse poder dê a ordem porque você tem autoridade para isso você tem autoridade lá na rua tal número tal bairro tal na situação tal na questão tal eu declaro vitórias eu ordeno vitórias eu profetizo vitórias eu libero agora em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus o coração daquela pessoa mudada aquela porta aberta aquele milagre materializado aquela situação definida aquela situação respondida essa situação transformada a minha boca cheia de riso em nome de Jesus dessa essa ordem eu creio que as coisas estão mudando lá eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus que tudo está sendo mudado lá em nome de Jesus diga estou fechando esse quarto domingo para Deus encher a minha boca de riso em riso em glória porque eu sei que o rio de águas vivas está jorrando dentro de mim em nome de Jesus vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância ó Deus de Israel este momento agora Jesus todos juntos na mesma fé no mesmo espírito de vitória nós concordamos agora com todas as mudanças todas as transformações todos os milagres nós concordamos agora com todas as situações mudadas transformadas respondidas em nome de Jesus nós concordamos eu não sei o que essa pessoa vive mas eu declaro esta mudança em nome de Jesus esta restituição esta restituição esta oração este milagre esta mudança esta resposta em nome de Jesus tudo que ela colocou diante do Senhor eu declaro no mundo espiritual que já existe que já está nas mãos dela essa vitória dela é a área é a área que for eu declaro o milagre em nome de Jesus eu concordo com todos os seus milagres com todas as suas alegrias e milagres eu ligo aqui na terra essas vitórias para que elas sejam ligadas do céu eu desligo aqui na terra o que estava bloqueando a sua passagem a sua vitória a mudança da tua vida para que sejam desligadas do céu e eu determino o teu milagre e te abençoo em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo amém amém e amém amém